Bota a mão na cabeça e vira de costa, vai! Tava usando maconha aí? Bota a mão na cabeça, João! Hoje os Prefixos de Rotam estão em patrulhamento aqui na área de Santa Maria, o Batalhão de Rotam que é uma unidade de apoio, de deslaturação, né, a fim de coibir crimes aí de médio e grande potencial ofensivo. Bora, João! Coloca a mão na cabeça aí! Coloca a mão na cabeça! Gosta! Abre as pernas aí, abre as pernas! Coloca o braço pra trás, Edi! Tem passagem? Passagem de quem? 5x7, quanto foi isso aí? 2016! 2016, como é que foi esse 5x7 aí? Rapaz! O civil falou que eu roubei um trânsito aí, eu não sei! Segura teu pano aí! Bota quanto tempo é vivido! O senhor tem dois useport e um roubo, né? Sim! O senhor, eu acho que essa cadeia do 5x7 aí, acho que já fez foi... é... como é que tu fala? Quando passa do prazo já? Se é do prazo? Sim! Aí eu tenho que... Aí eu tenho que... É porque já acabou, entendeu? Acabava agora em 2021 agora. Nós visualizamos ali um indivíduo em atitude suspeita, né? Já conhecido aqui na região, né? Pela prática do crime de roubo. E realizamos uma abordagem, como nada foi constatado, né? Liberamos ele no local. O que vocês construem aqui, viu? Fiquei a... os Prefígios de Rotam... É... na área da Santa Maria. Pegaram a situação lá de possível tráfico de drogas e pediram o apoio aí da Comando Alfa. Então a gente está deslocando, saindo aqui da área do Gama. A gente estava na liberação aqui da operação 5º mandamento. E estamos deslocando aí pra área da Santa Maria. Prestar esse apoio lá aos prefixos de ordinário Bora, faça Passar já? Tinha com 18 anos, não sei se consta Fez o que? Forjar Sabe quanto de droga tem aí? Rui Quanto mais ou menos? 20 quilos Para subir? Para mesmo Estava sem trabalhar, como é que é? Estava traficando aí A gente deslocou aqui na cidade de Santa Maria Para apoiar os prefixos aí de Rotam E de Getan Na oportunidade eles abordaram dois indivíduos Em atitude suspeita E na casa de um deles foi encontrado aí Vários tabletes de maconha Inclusive Segundo o próprio detido Informou que tem aproximadamente aí 20 quilos de maconha Que é de sua propriedade aí Que ele estava fazendo Tráfico aí dessa droga Nós recebemos uma denúncia De uma festa Regada aí a Muita bebida alcoólica Drogas E informação Que também tem armas No local Né? Então os prefixos aqui Do 9º Batalhão Da Era do Gama Solicitou o apoio aí Dos prefixos de Rotam Né? Então eu já pedi pros prefixos Do ordinário Do Lauf Desloca lá Pra localidade E agora a gente tá deslocando lá em apoio Vamos verificar essa festa lá Bora, todo mundo desce do carro aí com a mão na cabeça Aqui atrás do veículo Atrás do veículo Abre a porta Aqui ó Você que tava conduzido, né? Aqui do meu lado aqui ó Beleza? O carro é seu? Não, tá, é meu Antes ou não? Não, não Você tava na festa aí? Não, tava na chaca do meu pai Na chaca do seu pai? Gira bebida alcoólica? Eu só vou botar uma carteira de cigarro pra nós Quem é o pessoal que tá contigo aí? Meu amigo e a mulher dele e a filha dele Você mexe com o que? O que? Você mexe com o que? Eu sou autônomo, compro um vídeo de carro, mexe com roupa É? Você mora aqui? Não, não vai tentar em casa Na Seilanda Na Seilanda? Vamos lá na Seilanda? É A chaca do seu pai aí É do seu pai ou do seu mãe? É do seu pai É do seu pai? É aonde aqui? A sexta rua A terceira rua A terceira rua A esquerda Não sabe lá qual o número da rua Pode ir embarcar lá, senhor Já 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 Terminamos de apoiar aqui o nono batalhão No evento Na festa que tava tendo É Teve aí dois TCO De uso e porte de drogas, né? Além de várias porções de drogas que foram jogadas no local É Que não dá, né? Pra gente associar aí a uma pessoa E agora eu tô puxando um comboio, né? Dos As barcas aí de Rotam Pra deslocar o batalhão pro término de serviço Bora aí, bota a mão na cabeça e vira de costa, vai! Bora. Vai pra cabeça e vira de costa! Vem, vai, vai que tá! Vem, vai, vai Vem, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai! Vem, vai, vai! Obrigado.